Jonatas Kep, o número 1 de Recife A história, aceita o meu amor Eu sou da turma do fundão E ela estoura de rusk E na prova de me ganhar Sempre tirava 10 Estou observando sempre a minha vida Estou namorando aquela linda Mas hoje é dia ela me dá mal Confessa pra ela realmente Estou viciado no sorriso dela Sabe o que acontece quando Truta se apega Se entrega Confessa pra ela realmente Estou viciado no sorriso dela Se a pedra se entrega Confessa pra ela realmente Estou viciado no sorriso dela Se a pedra se entrega As casas, as caras noventes As casas, as casas, o ventes Que é demais Fico lá Apaixonado eu tô na menina da escola Deixei de todo o jolê Dois baratos e não tô fora Professora, por favor Para essa aula agora Princesinha, meu amor Vamos viver uma história Aceita o meu amor Eu sou da turma Eu sou da turma do fundão Eu sou da turma do fundão Eu sou da turma do fundão e ela estou de husky E na prova de me ganhar Sempre tirava dez Estou viciado no sorriso dela Estou viciado no sorriso dela Se a pedra se entrega Se a pedra se entrega Se a pedra se entrega Onde eu sou da turma do fundão Eu sou da turma do fundão e ela estou de husky Se a pedra se entrega Se a pedra se entrega As casas, as caras noventes Se a casas, o viz que é demais Fica lá Jonatas, cap e o número um de Recife É o CH da ZO Dá licença Felipe, Felipe original Fala tudo, eu tô trançado Eita Bonequinha, sua pequinha Sabe bem me provocar Esse teu bronze marrento faz minha boca salivar Aquele pique trajadão Com cabelinho na régua Eu sei o ponto fraco que a bandida se interessa Escama, vai Gostoso, me escangalha Fala agora que nos fecha Eu sei que tu é o trem Que me pega e me atravessa Vem, vem, maceta Vem, vem, maceta Vai devagarinho Bota tudo na boneca Vem, vem, maceta Vem, vem, maceta Bota gostosinho Só não vai jogar Vem, vem, maceta Vem, vem, maceta Vai devagarinho Bota tudo na boneca Fica tranquila, bebê Que eu sei que tu gosta dessa Deixa que o pote maceta Deixa que o pote maceta Deixa que o pote maceta Devagarinho na boneca Deixa que o pote maceta Devagarinho na boneca Deixa que o pote maceta Devagarinho na boneca Bota, 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 bota Tudo, bota, tudo Bota, bota, bota Faz devagarinho Bota tudo na boneca Ei, Flavinho, pacadão Toda vez que tu lança um É o pior pra resolver, bó Brabo demais Bonequinha, sapequinha Sabe bem me provocar Esse teu bronze marrento Faz minha boca salivar Aquele pique trajadão Com cabelinho na régua Eu sei o ponto fraco Que a bandida se interessa Escama, vai, menina Gostoso, me escangalha Fala agora que nos fecha Eu sei que tu é o trem Que me pega e me atravessa Vem, vem, maceta Vem, vem, maceta Faz devagarinho Bota tudo na boneca Vem, vem, maceta Vem, vem, maceta Bota gostosinho Só não vai jogar Vem, vem, maceta Vem, vem, maceta Faz devagarinho Bota tudo na boneca Fica tranquila, bebê Que eu sei que tu gosta dessa Deixa que o pote maceta Deixa que o pote maceta Deixa que o pote maceta Devagarinho na boneca Deixa que o pote maceta Devagarinho na boneca Deixa que o pote maceta Devagarinho na boneca Bota, 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 vai devagarinho, bota tudo na boneca Ei Flavinho Pacadão, toda vez que tu lança um é o pior pra resolver, pai Brabo demais Jonatas, cap, o número 1 de Recife É o barcar na batida, neguinho, quem queria? No Brasil do Recife, perdi o isqueiro de novo, pô Aventura noturna na cidade de Recife, o menor é louco, envolvido no crime De cagadinho, isque, chachotar e não tem mais Joga essa xereca na peça do pai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Jacaré, jacaré, jacaré Vai, vai, vai É galé, me bata no pique Jacaré, jacaré, jacaré Tenta, 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 chupar Tenta, 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 chupar Vai, vai, vai É o bacana, bata no pique Jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, jacaré, jacaré Essa fama eu não sabia não Tu é gostosa demais Não vai escapar não A vida é o modo ratão E você já tá sabendo Agora sei que tu é puta e mesmo assim eu tô com medo Pra que você foi procurar Saber da minha vida Antes do segredo eu era a sua favorita Que isso é verdade Ninguém chegou a te contar não Tá com informação? Já tá sabendo? Nós é puta 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 e mesmo assim cês tá comendo Nós é puta 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 e mesmo assim cês tá comendo Nós é puta 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 e mesmo assim cês tá comendo E o comentário agora é que eu sou puta ontem um pão E o comentário agora é que eu sou puta ontem um pão WBitch que produziu Mais uma Tô afim de maldade Tão brotar no barraco Não era pra eu gamar Fiquei apaixonado Até quero você Mas não vai me enganar E esse teu papo de golpe não vai me conquistar Ei, pô, já quero declarar Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim Só vai ter de uma taça Ter de sua capa de rim Eu te concedo uma dança Balança a malandra Pô, tranca, não dá de lança Força não se acanha Tenta na minha cama e vai descendo Gostoso, eu tô bem Vai botar foto não vai Se quiser me der Mata do que jeito Mas tem que saber Pô, tranca, não vai Pagostosinho, tu ganha Balança a malandra Pô, tranca, não dá de lança Balança a malandra Pagostosinho, tu ganha Pagostosinho, tu ganha Pagostosinho, tu ganha Pagostosinho, tu ganha Na minha cara, cachorro Tô afim de maldade Tão pra voltar no barraco Não era pra eu amar Fiquei apaixonado Até quero você Mas não vai me enganar E esse teu papo de golpe Não vai me conquistar Ei, pô, jaquelo de Clarim Inscritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que cê quer de mim Só vai ter de uma taça Ter de sua capa de rim Eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca na alda do lança Força não se acanha, deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu vai, vai, vai Mas botar foto não vai, vai, vai Se quiser me ver, eu mando aquele jeito Mas tem que saber Gostosinho tu quer, vai, vai, vai Balança a malandra, pôr tranca na alda do lança Balança a malandra, pôr tranca na alda do lança Gostosinho tu ganha, vai, vai Costar foto não vai E ae, sete carro, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Jonatas, cap o número um de Recife Pra quem esperar, se eu faço acontecer a milha explosão Ela é explosiva, né? Renan na voz Fui dos malandro, é o predador Da hora liga pra fuder Ficou apaixonada Reclama que meu número muda Eu sou bandido Chega que os malandro tem uma sede Deixa excitada Chefe da favela Eu sou peso barra tonelada Eu confudei essa branquinha Que delícia, B Caí na base sem calcinha Fumei a de vinte Que é a fonte Um agloque rosa no pote Descria, me deixa forte A minha onda, minha lombra Quicando na tua vara Ai, que delícia Maltrata a tua santa É pra balança Ele é preso Fode tua desgraçada Neném, gostoso, pretinho, charmoso Quer fuder de novo, branquinha, safada Desce o uísque dessa planta Que eu fico mais avoado Me botando com pressão Tá gostando? Fode, 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 fode Tua desgraçada Neném, gostoso, pretinho, charmoso Quer fuder de novo, branquinha, safada Renanobit Barulhando tudo Que delícia Quebra a balança Ele é preso Fode, fode Tua desgraçada Neném, gostoso, pretinho, charmoso Quer fuder de novo, branquinha, safada Da hora, liga pra fuder Fico apaixonada Reclama que meu número mudo Eu sou banido Chega que os malandro Tem uma sede Deixa excitada Chefe da favela Eu sou peso Barra tonelada Eu confudei essa branquinha Que delícia B Caí na base Sem calcinha Fumei a de vinte Que é a fonte Um agloque rosa Não pode descriar Me deixa ponte A minha onda Me alombra Quicando na tua vara Ai, que delícia Maltrata a tua São que é pra balança Ele é preso Fode Tua desgraçada Neném, gostoso, pretinho, charmoso Quer fuder de novo, branquinha, safada Desce o uísque Desce a planta Que eu fico mais avoado Me botando com pressão Tá gostando Fode 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 Tua desgraçada Neném, gostoso, pretinho, charmoso Quer fuder de novo, branquinha, safada Renan no beat Barulhando tudo, cachorro Ha, ha, ha Quebra a balança Ele é preso Fode Fode Tua desgraçada Neném, gostoso, pretinho, charmoso Quer fuder de novo, branquinha, safada Jonatas Kepio número 1 de Recife Ha, ha, ha Peita que nóis esse caô Atualmente os avançados Porra É o, é o playzinho, hein Tu tá ligado É, mas não tem Avançado só é nóis Instinto de logo, mal Vale, vale, os que nos copiam Mas nóis é original No beco ela mamando Coisa linda de igual Abra as pernas e sinta mesmo Boi, boi, vai, tiro meu p***** Na boquinha, toma leite Na boquinha, leite Cabelo disfarçadinho Combrancelha tá no pé Eu olhei no espelho E avistei foi o louco mal Tá, 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 tá Hoje eu não vou te machucar Tá, tá Pula, 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 pula Pula, pula Pula, pula Tá, tá Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Só vou te arraxar pro beco e vou te botar pra mamãe Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Avançado só é nóis Instinto de lobo mal Vale vários que nos copia Mas nóis é original Beco, beco, ela mamando Coisa linda de legal Abra as pernas e sinta mesmo Boi, boi, vai, tiro meu p***** Na boquinha, toma leite Na boquinha, leite Cabelo disfarçadinho Combrancelha tá no pé Eu olhei no espelho E avistei foi o louco mal Vou pular, pular, pular Hoje eu não vou te machucar Tá, tá Tupu, la, la, uh Tupu, la, la Tupu, a gored Tem vando pra descimento Tá, tá Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Só vou te arraxar pro beco E vou te botar pra mamãe Tá bom, e sem poder Eu vou te botar pra mamãe É, 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 é Olimpio tá doador A joia, a rara, a buceta É o palhacinho Quem nunca viu, já ouviu falar Sabe quem é? Vamos deixar o mar Todo becado de Siway O errado da favela Artigo 121, nós assassino de pepeca Nós escama mesmo Porque sabe que elas gostam Do bandido posturado Que machuca tua xoxota Cara de bandido Postura de ladrão Dedeira, cordão de prata E com a troca e na mão Larissa, Larissa, pilantrinha Tu viaja nos radão Rosa do aqui na minha cara Isso me instiga Vem te alongar da minha Você dá logo vista de dedeira e corrente Mãe gosta e se amarra Vou ficar de quatro pra tu poder só acabar E tu massacra pepeca rosinha Começa de leve só com a cabecinha Vou ajoelhar com a cara de cachorrinha Bota tudo, bota tudo, bota, bota, bota tudo Assim que tu viaja ainda chama de pilantrinha Let's kill the bitch Mais um Ikexploitinho Nós escama mesmo porque sabe que elas gostam do bandido Posturado que machuca tua xoxota Cara de bandido, postura de ladrão Dedeira, cordão de prata e com a groca na mão Larissa, Larissa, filantrinha, tu viaja nos radão Rosado aqui na minha cara, isso me instiga Pente alongada, minha buceta logo que está de dedeira em corrente Mãe gosta e se amarra, vou ficar de pato pra tu poder só acabar E tu rosa, capé, peca, rosinha, conversa de leve só com a cabecinha Vou ajoelhar com a cara de cachorrinha Bota tudo, bota, 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 tudo Assim que tu viaja ainda chama de bilanguinha Bota tudo, bota, 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 tudo Bota tudo, bota, 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 tudo Assim que tu viaja, assim, assim que tu viaja Assim, assim que tu viaja ainda chama de vilanguinha Pra se arrespeitar Let's kill the bitch Tô fumando uma queda Mais um é que explodiu Jonatas, cap, o número um de Recife Porra, tem que ser ali no paculher Tem pressa não, é o ligeirinho RD Roubando a cena, é o lequinho, tá ligado Mostra que tu é treinado, eu vou fazer o que tu deseja Patricinha, sobe o morro só pra me dar a buceta Nós é ratão, dono do morro, ela se surpreendeu Espalhou para as amigas, que quem foda ela sou eu Espalhou para as amiguinhas, que quem foda ela sou eu Tu de novo é tudo a ver Ratão, pilantra, fode minha pepeca Dono do morro, da morruna com estela Só colocado de peritão na pepeca Tá toda sonhada, piranha, pede Ratão, pilantra, fode minha pepeca Fode minha, fode minha, fode minha pepeca Tô tomando sequência de palma, jodinha, muito safadinha Prepara mãezinho, ratão do morro, malvado novinha Pepeca, rosinha, que chegou na minha Tô toda suada, gemendo no beco e eu te boto da piroca tudinha Ratão, pilantra, fode minha pepeca Dote minha, fode minha pepeca Nós é ratão, dono do morro e hoje não tem pano pra ela Ela pode brota no platão que lá no beco nós conversa Só colocado, só colocado, só colocado De peritão na pepeca Porque aqui o estudo é certo Leque ou no beijo, sente o beijo e sai de pé Mostra que tu é treinado, eu vou fazer o que tu deseja Patricinha, sobe o morro só pra me dar a buceta Nós é ratão, dono do morro, ela se surpreendeu Espalhou para as amigas que quem foda ela sou eu Espalhou com as amiguinha que quem foda ela sou eu Tu de novo é tudo a ver Ratão, pilantra, fode minha pepeca Dono do morro, da morro na costela Só colocado, deu de peritão na pepeca Tá toda sonhada, piranha pepeca Ratão, pilantra, fode minha pepeca Fode minha, fode minha, fode minha pepeca Então toma sequência de Paula Jotinha, muito safadinha Prepara mãezinha, ratão do morro, malvada novinha Pepeca, rosinha que chegou na minha Tô toda suada, gemendo no beco e eu te boto da piroca tudinha Ratão, pilantra, fode minha pepeca Dote minha, fode minha, fode minha pepeca Nós é ratão, dono do morro e hoje não tem pano pra ela Pode brotar no plantão que lá no beco nós com fé Só colocado, só colocado, só colocado Só colocado, de peritão na pepeca Porque aqui o estudo é certo Leque ou no beijo, sente o beijo e sai de pé Pra que esperar, se eu faço acontecer milha explosão Ela é explosiva Ei, bici, picles Ai, picles É o gelado a mais de mil Festa na casa de piscina, putaria vai rolar Convoca todas as safadas que o bicho vai pegar Disse que tá com sede, me pediu um copo d'água Só que a água acabou, vou te dar leitinho na cara E aí, bê, tu gosta? Adoro o pai Vai, baixando a língua lentamente Descendo novinho saliente Vai do jeito que ela gosta Depois me taca piroca gostosa Depois me taca piroca na chota Ela é mete forte, seu cachorro Dá leitinho na minha cara Adoro esse leite, eu fico toda hidratada Mete forte, seu cachorro Mexe, 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 mexe forte Seu cachorro dá leitinho na minha cara 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 Dá leitinho na leitinho Ai, pichitoso Adoro esse leite, eu fico toda hidratada Adoro esse leite, eu fico toda hidratada Vai, tinequinho, é o pelão do gato, agora Só pediu o projeto, precisa copiar o beat, não Tela do meu beat Festa na casa de piscina, putaria vai rolar Convocar todas as safadas que o bicho vai pegar Disse que tá com sede, me pediu um copo d'água Só que a água acabou, vou te dar leitinho na cara E aí B, tu gosta? Adoro o pai Vai, baixando a língua lentamente Descendo novinho saliente Vai do jeito que ela gosta Depois me taca a piroca gostosa Depois me taca a piroca na chota Mexe forte seu cachorro, dá leitinho na minha cara Adoro esse leite, eu fico toda hidratada Mexe forte seu cachorro Mexe, 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 mexe Mexe forte seu cachorro, dá leitinho na minha cara Dá leitinho na minha cara, dá leitinho na minha cara Dá leitinho, dá leitinho na minha cara Adoro esse leite, eu fico toda hidratada Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não Fica reto Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o anônimo, bro, explodiu Mais uma, já que vocês pediram tanto É a rainha das melodias Ai, 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 que bom Me olhar do mais traldão E não é dredom, eu vou borrar do seu batom Jogar e contrai, anifetar No pai, fiquei pirado No que a piranha faz Fiquei pirado Quando ela jogou pra trás Desce, vai nem fita Olhando pra trás Rebolando o que gás Em você satisfaz Desce, vai nem fita Olhando pra trás Rebolando o que gás Em você satisfaz Desce, vai nem fita Desce, vai nem fita Rebolando o que gás Em você satisfaz Você satisfaz Desce, vai nem fita Desce, vai nem fita Desce, vai nem fita Desce, vai nem fita Vai nem fita Rebolando o que gás Em você satisfaz Ai, 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 que bom, me olha do mais traldão E não é dredom, eu vou borrar do seu batom Joga e contrai, anefeita no pai, fiquei pirado No que a piranha faz, fiquei pirado Quando ela jogou pra trás Desce, vai nem fita, olhando pra trás Rebolando o que gás, sim, você satisfaz Desce, vai nem fita, olhando pra trás Rebolando o que gás, sim, você satisfaz Desce, vai nem fita, desce, vai nem fita Rebolando o que gás, sim, você satisfaz Você, 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 você satisfaz Desce, 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 desce Desce, vai me enfrentar Desce, vai, desce, vai Desce, 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 vai Desce, vai, desce, desce Desce, vai, 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 vai Vai me enfrentar Vai me enfrentar Revolando o que que é assim você satisfaz É o anônimo, bro, escudido Mais uma, já que vocês pedem o dano É a rainha dos mil dias Jonatas, cap, o número um de Recife Tugue live, problema A concorrência não gosta, né? Mas foi Deus que me deu o dom, faz o quê? Pra que esperar, se eu faço acontecer Minha explosão Minha explosão também Fala que viaja, dois moleque tatuado Quer ficar comigo, comentar é que é embaçado Tô com o cabelinho na régua Bigode disfarçado Monteiro a Arapuco Quem foda é esse burrato Pensa o que dessa que tá rolando aí Pô, dispensa e pô, tá embaçado Alô, mas mulher, tu vê? Se tão falando de tu Que é isso? Ei, peraí Coisas leves Você tá aqui na verdade Já planta pra decorar Campeão a gerar de peça Uma gerar de alagona Toma, 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 já da hora Toma, 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 já da hora Toma, 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 toma Toma, toma, já da hora Toma, 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 toma Quero ver a danzarela Seja um prisionário Com o cão, com o cão, com o seu filho da boca Me bota, se conta, me ouve de medo Só rajada dentro Só rajada dentro Só rajada dentro Vai, rajada dentro Engatilhando, apontando, atirando Mais um hit Wesley no beat O maestro da produção Fala que viaja nos moleque tatuado Quer ficar comigo? Comentário é que é embaçado Tô com o cabelinho na régua, bigode disfarçado Voltei a ar a pouco, quem foda é esse boato Vê se o que der, cê tá rolando aí, pô, dispense, pô, tá embaçado Alô, pros mulheres, tu vê, cê tão falando de tu Que é isso? Ei, peraí, mano Coisas leves Vou tentar queira, tô vendo, já vou dar pra decorar Vou ter uma gelade, pega uma gelade Agora toma, 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 toma Agora toma, 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 toma 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 Quero ver a danzaria, só que eu te zonar Com, 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 seu filho da boca Me bota, 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 me bota Só rajada dentro, só rajada dentro Só rajada dentro, vai, rajada dentro Agora toma, 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 toma Toma, 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 toma. Jonatas, Kep, o número um de Recife. Ela gosta de tapa na cara Tapa na cara, na bunda, suco na costela Aqui no turano você me maçeta Botana e tirana é louca, essa pepeca Ah, ah, ah Tapa na cara, na bunda, suco na costela Aqui no turano você me maçeta Botana e tirana é louca, essa pepeca Ah, ah, ah Força batida e já entra no tema da penetração De cima pra baixo, de baixo pra cima Sente a sensação Tô ficando louca Muito louca de tesão Ah, bem aí da Tijuca Tapa na cara, na bunda, suco na costela Aqui no turano você me maçeta Botana e tirana é louca, essa pepeca Ah, 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 tapa na cara, na lula, soco na costela Aqui no turano, você nem na seta, montando, tirando, noca, se é perfeita Ah, 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 ah O pop rap, olha pra falar que não avisou Posta que é esse agressivo, tapa na cara, soco na costela Te deixo de pé na bombela e guarda lá pra xereca Quer penetração, tudo proporcionado, em cima pra baixo e de baixo pra cima Vou te macitando até te gozar Ela gosta de tapa na cara Tapa na cara, na bunda, soco na costela Aqui no turano, você nem in assassina Botano e tirando, noca, se é perfeita Ah, ah, ah Tapa na cara, na bunda, soco na costela Aqui no turano, você nem in assassina Botano e tirando, noca, se é perfeita Ah, 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 ah Toçam batida e já entra na trema da penetração De cima pra baixo, de baixo pra cima, sente a sensação Tô ficando louca, muito louca de tesão Bairro da Tijuca Tapa na cara na bunda, saco na costela Aqui no turano, você me maçã Tá botando em tiranela, o que sabe é peca Tapa na cara na bunda, saco na costela Aqui no turano, você me maçã Tá botando em tiranela, o que sabe é peca O pão é bem, pode falar que não avisou N-M-N-C-T-S-O-N-O N-M-N-C-T-S-O-N-O N-M-N-C-T-S-O-N-O